Eu tenho via Dutra, no sentido marginal de ET, com privama, só uma embaladinha. A regadinha aqui de farinha, de 11.600 milhas, mais uma entreguinha aqui para ser concluído. Depois nós vamos para Santos para buscar mais, não falta pãozinho na mesa de ninguém. Mas o Moito está sentado na sala assistindo televisão, nós estamos aqui. A televisão da gente aqui é o parabriso. Aqui vamos. Daima também. Aí eu vou ter que dar uma paradinha ali no posto. Para não acertar a hora do cartógrafo, fiquei esquecido. O rapaz fez uma manutenção no baú, desligou a bateria e zerou a hora do cartógrafo. Aí eu vou ter que parar ali, acertar a hora que eu acabei esquecendo. Senão é multa. Ele já gosta disso, né? Maravilha. 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 Estar aqui com o 33, 220 volts. Maravilha. Maravilha. Isso não deixa eu ter pressão. Ah, só que eu tava com um pouquinho de pressa Olha o que traz do fechamento Mas vai pra onde, meu Deus? Ah, tem que andar Para não Para não, que sentido é pra frente Olha lá, tá aqui Olha aí Mais ou menos desse modelo aí, galera Esse aqui é um caminhão da transportadora Vamos logo ao meu Se Deus quiser Trabalhando duro Desde segunda-feira longe de casa Só fazendo entrega Entrega, carrega Entrega, carrega Tava vaziozinho, levinho Torna carrega de novo Graças a Deus Pode ser lixo